No ano de 2021, ingressei no mestrado profissional com o intuito de aprofundar meus conhecimentos sobre a educação física escolar e avançar em minha prática pedagógica para proporcionar um ensino de qualidade aos meus alunos e alunas. Sou Eduardo Manzano Sorroche, aluno do mestrado profissional em educação física em rede nacional, do PROEF, pela Universidade Estadual Paulista, a Unesco. Vou apresentar como desenvolvi meu trabalho intitulado Intervenção Pedagógica com o Conteúdo Esporte nas Aulas de Educação Física – Implicações das Teorias Progressistas, sob a orientação do professor doutor Willer Soares Maffei. Este trabalho teve como fundamentos teóricos pedagógicos a pedagogia histórico-crítica, tendo como principal expoente Dermival Saviani, e como fundamentos metodológicos para o ensino da educação física escolar, a teoria crítico-superadora, idealizada pelo coletivo de autores. Ambas teorias convergem para uma educação contra-hegemônica e de luta de classes, pois entende que a escola é determinada socialmente, refletindo os interesses opostos das classes sociais. Portanto, essas teorias lutam para a superação da marginalidade das classes menos favorecidas, bem como a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. Sendo assim, foi desenvolvida uma intervenção pedagógica com alunos do quinto ano de uma escola municipal no município de Lins, São Paulo. Para esta intervenção pedagógica, foi realizada uma sequência didática sobre os valores humanos nos esportes, especificamente no futebol. Para a sequência didática, foi utilizado o método preconizado por Saviani, que é compreendido em cinco momentos, prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. Na prática social inicial, os alunos foram organizados em roda para a apresentação da pesquisa e explicação de como seriam desenvolvidas as etapas da sequência didática. Após essa apresentação, foram realizadas algumas perguntas para a mobilização e contextualização do tema. À medida que os alunos iam respondendo aos questionamentos, um documento do ORTE foi aberto no telão, a fim de registrar as diversas contribuições, bem como os níveis de compreensão dos alunos sobre o assunto. Na problematização, foi proposto aos alunos um jogo de futebol semelhante ao estilo finalizado, de acordo com as regras estabelecidas da modalidade. A intervenção do professor foi pontual, delegando assim autonomia para as crianças. Ao final da experiência prática, foi realizada uma roda de conversa, a fim de pontuar algumas questões decorrentes da situação vivenciada. Após essa etapa, foi apresentada outra situação de jogo de futebol, o futebol cadirreiro. Através de imagens e vídeos, foram explicadas aos alunos as características deste futebol. As crianças organizaram-se, definiram as regras e a escolha do mediador. Depois de formuladas e socializadas as regras, as crianças deram início ao jogo. Ao final da partida, reuniram-se para discutir as situações decorrentes e o mediador anunciou o ganhador. Além disso, foram analisadas conjuntamente as questões pertinentes ocorridas nas duas situações, o futebol institucionalizado e o futebol cadirreiro. Pelo fato de permear todo o futebol cadirreiro, o tema Valores Humanos foi lançado ao grupo, a fim de uma análise crítica reflexiva. Por fim, foi proposta na aula seguinte uma pesquisa sobre o significado dos principais valores humanos. Neste caso, propôs-se a utilização da sala de informática. Na instrumentalização, foi proposta uma pesquisa sobre os principais valores humanos. Essa atividade foi realizada na sala de informática e cada grupo escolheu dois valores humanos para realizar a pesquisa. Após, foi realizada a socialização e discussão dos registros que os alunos fizeram. Relacionou-se cada valor humano com as situações de jogo vivenciadas, como as relações sociais que possuem no dia a dia. Por fim, foram apresentados alguns vídeos sobre fair play, a fim de conceituar e exemplificar algumas atitudes que evidenciam a prática dos valores humanos nos esportes. No momento da catarse, foi proposta aos alunos que registrassem o aprendizado construído até o momento, tanto das situações práticas quanto dos momentos de discussões. Esse registro serviu como uma avaliação do que eles aprenderam durante os momentos sistematizados. Na prática social final, os alunos foram desafiados a construir coletivamente um jogo de futebol no qual deveria evidenciar as características deste esporte, bem como os aspectos trabalhados relativos aos valores humanos. Lembrando que, assim como em outras situações, as interferências do professor foram pontuais, delegando autonomia às crianças. Os alunos organizaram-se e criaram um jogo denominado Bini Futebol Clube. Ao final, é claro que saiu um ganhador, mas isso não se caracterizou como ponto principal desta partida, pois os alunos valorizaram muito mais as relações sociais durante o jogo, como respeito, empatia, tolerância, do que o próprio resultado final. O Bini Futebol Clube demonstrou como é possível a realização de um esporte no qual o protagonismo dos alunos é valorizado, fazendo com que esta prática corporal caracterize-se como esporte da escola. As ações didáticas e pedagógicas, desenvolvidas na intervenção pedagógica, contribuíram para o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia dos alunos, colocando-os no centro do processo de aprendizagem. Os alunos também foram incentivados a valorizar as relações sociais, bem como a participação coletiva entre meninos e meninas, resgatando os valores que privilegiam o coletivo sobre o individual. Além disso, a intervenção proporcionou que os alunos refletissem sobre os valores humanos presentes nas práticas esportivas, a partir dos questionamentos do pensamento hegemônico, que media as relações na sociedade capitalista e implicitamente refletem no esporte espetáculo. Os alunos também foram levados a se apropriar do futebol de uma maneira emancipada e crítica, gerando novas formas de constituí-lo, distante dos princípios tradicionais do esporte. Assim, espero que essa intervenção contribua para a prática pedagógica dos professores e professoras na realização de uma educação física de qualidade no chão da escola. E para saber mais sobre o desenvolvimento dessa pesquisa, convido para a leitura do texto da dissertação. Até mais!